Ocupamos as ruas para gritar por democracia e igualdade de direitos. Para exigir proteção a nossas vidas contra o feminicídio, o machismo e o patriarcado. Alçamos nossa voz por empregos e salários iguais para homens e mulheres. Por moradia, educação e saúde. Por um Brasil onde as mulheres possam viver com felicidade e liberdade. Em todo o país, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por mobilizações não só dos movimentos feministas, mas de toda a população. A juventude, os sindicatos, os movimentos de negros e negras, além de homens de todas as idades, se uniram para protestar contra os retrocessos provocados pelo governo Bolsonaro, que atingem principalmente as mulheres. É importante sempre as mulheres mostrarem a resistência a esse patriarcado. O ex-presidente Lula mandou mensagem ao primeiro Encontro Nacional das Mulheres do Movimento Sem Terra, realizado em Brasília. Nesta segunda-feira, participantes do encontro ocuparam o Ministério da Agricultura em protesto aos cortes nos investimentos públicos e a liberação desenfreada de agrotóxicos pelo governo Bolsonaro. Lula também saudou a luta de todas as mulheres. Cada dia a gente precisa conquistar mais liberdade, cada dia nós vamos conquistar mais direitos. E, sobretudo, nesse momento que a gente vive no Brasil, porque o direito dos trabalhadores, o direito dos agricultores, o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito dos índios, as conquistas ambientais, estão desaparecendo por um governo, sabe, que nós temos um governo dominado por uma quantidade enorme de milicianos no nosso país. Em carta, o ex-presidente Lula destacou o drama do feminicídio. Uma coisa tão cara como a vida é negada a uma mulher a cada sete horas no Brasil. Uma mulher a cada sete horas. Esse é o número de feminicídios em nosso país, onde apenas em 2019 o machismo assassinou 1.314 mulheres, incentivado por um governo que naturaliza a violência. E o machismo está aí que nos mata todos os dias. Temos que resistir, temos que sempre lutar pelos nossos direitos. Pedindo para que o governo respeite essas mulheres, respeite a vida. Lula também chamou a todos e todas para exigir justiça. Buscar justiça para Marielle e por todas as Marielles que incomodam por sua força, que incomodam por saber seu lugar e fazer questão de ocupá-lo, é um dever de todos nós. Por isso, a luta continua. Dia 14 de março, a mobilização é para recordar os dois anos da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Organize-se, participe. Queremos saber quem matou e quem mandou matar. O combate à desigualdade e a luta contra a retirada de direitos foram os temas centrais abordados por Lula em sua viagem à Europa. Na Suíça, o ex-presidente se reuniu com Richard Kozo Wright, diretor da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, e com Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro dos Direitos Humanos. Um homem apaixonado pela justiça social, pela igualdade de direitos e de oportunidades de trabalho e por uma economia justa. Assim, Lula foi definido pelo reverendo Ola Fuxet Veit, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, que reúne mais de 340 igrejas e representa mais de 500 milhões de fiéis no mundo. Lula recebeu John Shapton, pai de Julian Assange, fundador do Wikileaks, que, assim como Lula, foi preso por ferir interesses dos poderosos. O jornalista está preso em Londres desde abril de 2019, quando foi expulso da Embaixada do Equador. Lula disse que Assange deveria ser tratado como um herói pelas revelações que fez ao divulgar documentos secretos da diplomacia dos Estados Unidos. No encontro com os sindicatos globais para debater a desigualdade, Lula destacou a importância da unidade na ação. Vamos me estender a mão e dizer, como viviam na minha solidariedade, ninguém larga a boca, ninguém, todo mundo junto, para a justiça, fazer o mundo melhor, para a justiça, vai a melhor. Olé, 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 olá.